Olá, a você da Natalinha, um grande abraço. Sou o Edson Oliveira e hoje eu trago brigas e discussões entre treinadores e jornalistas. Se inscreva. Tem várias outras brigas e discussões. Não trouxe para não ficar o vídeo muito longo. Se quiser, deixe os comentários que eu trago a segunda parte. Não vem que ele está comigo, tá bom? Baixa a mão, baixa a mão. Abaixa você também. Opa, opa, é isso. Eu pego uma razão, cara. Meu Deus. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Eu vou atender com a educação. Eu tenho que ouvir isso aí, mano. Não. Não, você está traçando um pouquinho de maldade você está fazendo essa pergunta, né? E você vai começar a tomar porrada toda vez que a gente se trombar aqui. Certo? Não, tem maldade sim. Então, é o seguinte. Não tem negócio de diretoria aqui. No time que eu trabalho, quem dirige sou eu. A diretoria dirige o clube, eu dirijo o time. Então, é uma coisa minha. E não é a primeira vez que o Neymar é capitão. Então, ele se sente bem sendo capitão. E eu acho que não tem nada demais de trocar o capitão. Aqui não tem esse papo, não, meu filho. Pode ser com você. Comigo não fazem isso, não. De querer empurrar as coisas comigo, não. Então, peraí. Você já perguntou, eu vou falar. Então, tá? Agora você pergunta, eu respondo. Então, comigo não tem esse negócio que me impõe as coisas, não. Eu, no meu time, eu que faço as coisas. Tá certo? Qual seria o seu, de minha parte, por exemplo? Devolve o microfone para ele, por favor. Quais seriam, por exemplo? Organização, tática, defesa, ataque, lateral. Eu que lhe faço a pergunta. Pô, eu acho que você tem tudo para ser um bom treinador. O nosso treinador é você. Sim, pois é. Não, você viu todos esses erros aí. Eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Pelo jeito, você conhece bem. Você pode ser um grande treinador. Agora eu vou te explicar. Você não quer saber a sua explicação, não a sua. Não, você está afirmando uma coisa. Quem é esse maluco? Pô, aprende esse cara aí, rapaz. Amigo, preste atenção. Eu também sou fã seu, mas, porra, isso não é hora de brincadeira, né, meu irmão? Pô, tu acha que eu estou aqui para brincadeira? Não dá, né? Você me desculpa, mas eu não vou poder te responder. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Dá licença, eu vou falar agora. Primeira coisa, você está afirmando que o nosso time fez o primeiro tempo ruim. Foi péssimo. Sua opinião. Da sua opinião. Não, na opinião de qualquer um que você perguntar aqui foi péssimo. Foi ridículo. Mesmo sendo ridículo é você. Ridículo é você. Ridículo foi o primeiro tempo do seu time. Ridículo é você. Ridículo é você. Que dia que eu te tratei assim? Presta atenção. Que dia que eu te tratei assim? Ridículo. Ridículo. Nós tomamos um ano invicto aqui dentro. Cadê o respeito que você tem aqui pelo profissional? Não, respeito o quê? Presta atenção. Eu já falei que você foi ridículo. Ridículo no seu trabalho. Eu já te critiquei alguma vez. Falei que você é mau profissional. Então você não fala assim. Você me respeita. Você me respeita. Tá certo? Me respeita você. Ridículo na sua casa lá. Vai falar da sua casa. A sua beleza. Tá? É a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião. Tá certo? Então fica calado. Quer bater boca comigo? Então você sai daqui. Então eu não vou dar a entrevista. Esse vídeo é hoje. Assista o vídeo. Um grande abraço.